SIC surpreende Marco com visita inesperada. É de conhecimento público que o cantor Marco Paulo esteve, recentemente, internado devido a algumas complicações de saúde. Ainda impossibilitado para regressar à televisão, o artista foi surpreendido pela produção do programa Casa Feliz, com uma surpresa de Páscoa. O apresentador João Baião foi quem deu a cara pela surpresa, em nome de todos os membros da SIC. A produção apareceu de surpresa em casa de Marco Paulo e este mostrou-se extremamente agradecido pelo Minho. A Casa Feliz foi até Casa do Marco Paulo para lhe dar um abraço de força para a fase que enfrenta a desejar uma boa Páscoa. Escreveu a produção, no Instagram oficial de SIC tão lindo, não estava nada à espera. Obrigada, afirmou o cantor, ao receber o bonito cabaz de Páscoa. Fazes parte da nossa história, da nossa vida e do nosso coração, confessou João Baião.